Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo Manhã já está no ar. As provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. Aqui em Manaus são mais de 200 mil inscritos e a preparação segue em ritmo acelerado. Arquitetura, jornalismo, direito e química. Esses são só alguns dos sonhos desses estudantes. Juliana já se prepara para fazer as provas do Enem. E olha, foi preciso mudar a rotina do dia a dia. Eu jogava bola todo, todo o santo dia. E quando eu peguei... Normalmente a gente sempre pega a porrada no primeiro ano, né? E aí quando veio, aí eu... Realmente, aí eu abri mão de futebol, abri mão de festa, de churrasco com amigos, essas coisas. Todo mundo costuma dizer que eu sumo muito, mas é porque realmente deixa eu me focar para isso que mais lá na frente eu volto a fazer. Já Lucas é um dos alunos que escolheram estudar só na escola. E mesmo assim, a preparação é grande. Pelo menos dois dias da semana, ele passa o dia inteiro aqui. É a semi-integral, o resgate do conteúdo, frente 1 e frente 2, que é muito importante para o Enem. Também tem o projeto de redação pela parte da tarde. Então ficou mais viável por questão de logística, por questão também de focar um pouquinho aqui e acompanhar essa rotina até o final do ano. Mas olha, muito estudo pode prejudicar o candidato. É o que explica esta diretora. Se você coloca muito conteúdo para ele estudar, ele vai acabar perdendo foco. O aluno que tenta conciliar a escola com o cursinho, eu confesso que isso requer uma maturidade e uma organização muito grande, porque dificilmente esses conteúdos serão comuns. Este ano, mais de 9 milhões de pessoas se inscreveram no Enem. E segundo o MEC, só aqui em Manaus foram 212 mil inscritos. E olha que a prova tem quase 10 horas de duração e é por isso que estes alunos já se preparam desde o início do ano. Alguns até preferem estudar só na escola e em casa, mas outros pagam cursos para tentar melhorar o desempenho nos conteúdos. Eles ajudam bastante, a gente faz bastante exercício, a gente tem bastante aula, eles contraem bastante também e é bem melhor do que estudar em casa. E para os candidatos que estão no último ano do ensino médio, esse é um momento decisivo. Eles dependem da pontuação para entrar no curso escolhido. Mas Beatriz é um caso diferente. Ela está no segundo ano e vai fazer o Enem pela primeira vez. Eu vi muitos colegas meus fazendo para experimentar, porque quando chegar lá no dia, não se assustar, porque é a primeira vez. Então, para eu chegar lá e me assustar com o tamanho da prova, o horário também, que é muito longo, eu queria ter essa experiência de chegar lá e já me acostumar. As inscrições para fazer a prova do Enem encerraram em maio. E quem quiser saber mais informações, é só entrar no site enem.inep.gov.br. O hábito dos consumidores mudou nos supermercados. E as compras agora não é algo tão frequente. O resultado foi uma queda no movimento e os empresários já sentiram isso. Prateleiras cheias e o corredor assim vazio. A mudança tem preocupado o setor. A gente nota que o cliente não está vindo mais com tanta frequência como ele vinha antes no supermercado. Hoje ele escolhe uma data onde há mais promoções, geralmente o início de mês, para ele fazer uma única compra. Com a economia em queda, o jeito foi apostar nas promoções e na oferta de produtos vendidos no atacado ou varejo acima de seis unidades. Na ponta do lápis, ou melhor, na calculadora, a constatação. A economia pode ser grande. Hoje, geralmente, o brasileiro está trabalhando mais só para comer e é muito melhor você pesquisar, com certeza. Desde quando o atacadista venda a partir de três unidades, porque às vezes a dona de casa não pode comprar. Estraga até se comprar muito. Aí é mais vantagem. E olha, o motivo dessa redução nas idas ao supermercado, para muitos consumidores, como o Cleida, é equilibrar o orçamento. Ela vai às compras a cada 15 dias e essa mudança de hábito tem ajudado a controlar a renda. Eu ia só uma vez, né? Então, eu fazia assim, compra por mês todo em grande quantidade. E agora eu estou indo de 15 por quinzena, né? Por ter vindo o aumento de algumas coisas, até mesmo para controlar, fazer um controle, né? O gasto da comerciante com alimentação é de R$ 2 mil por mês para sustentar a família de seis pessoas. Sem falar nas contas de energia, internet, água, telefone, parcela de carro e faculdade da filha. Tarefa difícil, hein? Somando tudo, a despesa é de R$ 6.597. Economizar. Então, eu corro atrás. Pois é, Nancy faz isso. O gasto total da família chega a R$ 2.300,00, com água, energia, internet, apartamento, parcela de carro e ainda tem a alimentação. O gasto da pensionista é de R$ 300,00 a cada 15 dias só no supermercado. A gente fica economizando, né? E dá um jeito de guardar um pouquinho. Este economista diz que a falta do dinheiro em mãos é que tem gerado essa mudança de comportamento na hora de comprar. Uns preferem atacado, outros varejo. Mas qual das opções é mais vantajosa? Você vai perceber que se você comprar no atacado, você realmente vai ter uma economia que pode variar de 10% a 20%. Uma pesquisa divulgada pelo DIEESE mostra que a cesta básica em Manaus foi a única entre as 27 capitais do Brasil que não subiu de preço. Apesar disso, produtos como feijão, manteiga, carne, café e o leite continuam caros. Outros sete estão mais baratos. São eles banana, tomate, farinha, açúcar, óleo, o pão e o arroz. Diante disso, quem prefere comprar no fardo, por exemplo, consegue economizar. O quilo do arroz no varejo custa R$ 2,72. No atacado, R$ 2,55. R$ 5,00 a menos, comprando em grande quantidade. A economia no fardo de macarrão é de R$ 7,00. No atacado, cada pacote sai a R$ 2,07. No varejo, a R$ 2,45. A questão de safra. Muitas vezes você compra um produto na entre safra e vem uma nova safra e o preço cai bastante. Então tem que ter todo esse cuidado. De preferência, lógico, você unir com outras pessoas para dividir aquela compra no atacado, que com certeza seu bolso vai agradecer. É, e quem está desempregado é obrigado a comprar somente o básico e não esquecer de fazer aquela pesquisa de preço. Já faço um bico aqui, outro aqui lá e aí quando pega aquele trocado, a gente vem, já faz a comprinha, aí vai manter no dia, né? A gente fala agora de esporte, porque a 30ª edição dos Jogos Escolares do Amazonas, que reúne estudantes da capital e do interior, já começou. E é daqui que podem sair os futuros campeões do estado. Essas meninas vieram de Coari para jogar o handball. Essa é a primeira vez que Larissa vem a Manaus para competir. A nossa oportunidade aqui foi muito grande de chegar até aqui. Mesmo a gente não ganhando, mas é uma oportunidade muito grande de ter chegado aqui. E aqui em Manaus, muitos competidores também se destacaram. Elifas joga tênis de mesa há três anos e já coleciona mais de 25 medalhas. Eu comecei a jogar com meu pai e eu pedi para ele para eu treinar na escola. Aí quando eu comecei a treinar na escola, eu gostei mais e fico aí começando a treinar. E o professor dele aposta que nesta competição ele vai conseguir a premiação. Nós fizemos um trabalho para acolhê-los e isso fez com que eles se apaixonassem pelo esporte, pelo tênis de mesa, se dedicassem. O GES é considerado a maior competição escolar do Amazonas. Ao todo são 16 modalidades e 4 mil alunos foram selecionados para participarem dos jogos. Esta é a segunda fase da competição, porque a primeira começou em maio, quando os estudantes participaram da seletiva. E mesmo em anos de crise, as dificuldades para realizar o evento foram poucas. A crise acontece, mas eu acho que é hora de oportunidade de driblar a crise, de mostrar uma forma diferente de administrar. E graças a Deus a crise não chegou aqui. Essa já é a segunda vez que Elisa participa dos GES. E poder correr nas competições é uma grande oportunidade. Meu objetivo esse ano é ganhar os jogos escolares para lá fora representar bem o Amazonas. E ano passado eu não fui bem nos jogos escolares, fiquei em segundo lugar, mas esse ano pretendo ganhar e ir bem. A primeira corrida ela já venceu e a torcida não poderia faltar. Para ela se sentir apoiada, para ela se sentir amada e assim poder ir atrás dos sonhos delas, porque a gente quer a felicidade dela. Ao todo são 10 dias de jogos e alunos de 240 escolas de todo o Amazonas estão participando. A segunda edição do Boletim Tempo Amanhã termina aqui. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí